Música 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 Fala ai pessoal aqui quem fala o Frank Games Estamos aqui com mais um vídeo Hoje eu vou estar aqui trazendo uma gameplay É... De uma partida ranqueada aqui E tamo ai convidado ai no No TeamSpeak Fala ai Felipe E ai galera Beleza Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Espi Agora o vai o vai Todo mundo com as adagas O primeiro round é só pra testar Bem porque a gente vê como é que a galera joga Música Música Meio Melhor Isso é Eu já estou vindo calma volta não dá pra voltar não nossa não deu uma pinada aqui não tá caindo um pouco a internet logo o castelo mas pera ai vai lá para lá tem canha tem canha vende isso ai depois tu me chama tchau da outra vez eu vi o cara voando eu vi o cara voando eu vi o cara voando só quando eu tiver conecto mesmo eita 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 o cara voando vamos ficar aqui eu nunca parquei daqui mas vou marcar aqui hoje nossa malvado lá o pinho do cara o cara vende o cara voando travar logo na minha frente Ah, fez triple kill de granada, velho. Sai correndo igual a um, vizinho, mas o lagarto está vindo. Pronto, eu e o lagarto. Eu e o lagarto. Eu versus o lagarto. Vamos ver esse cara aqui, eu vou dar tanta bala na casa. Nossa, eu sou um mito, mano. Falei o que? O cara, olha o cara. Ai. Coitado do que ele. Vai ser uma parte. Tu ainda está jogando aí? Eu estou em outra sala. Já é. Mas já vai terminar já. Falei. 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 Olha. Falei. 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 Olha. tá virando a parede eita, tá de hack eita, vai morrer morreu, mano, o cara tá de hack aqui no time, ele morreu ai, mano, segura essa torre aqui eu vou jogar ali pra dar um de dois você viu o cara me travando? demônio vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar ai, Tim, ai, Tim ai sim não, 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 não oxi olha o cara de hack aqui no time opa, olha o meu kill que diário hack no meu time tem velho, não é mais eu dei novo, eu dei novo ai, meu deus eita valeu e salva nossa nossa que capacete o telão no hack, eu acho que eu moro o telão ainda não eita 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 eu pretendo trazer mais partida ranking tanto pd e tanto cn e esse aí até a próxima fui